Boa tarde, essa aqui é uma pitoteira, a galera chama de bola-bola, ela está fazendo a função agora de polimento, ela limpa, ela pole, só que agora ela está fazendo a função de polimento, aqui a gente está polindo umas bolinhas de madeira, ela começou a maciar ela, para dar o brilho, daqui a pouco eu vou mostrar a vocês como é que ela vai sair aqui, eu vou botar a cera, atenção que ela fica jorrando para cima e logo ali fora. Pronto, eu coloquei já a cera, aí ela vai maciar aqui para dar o brilho, daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês como é que ela vai ficar, viu? Então, aqui eu estou cobrindo porque senão ela fica jorrando para fora as peças, amacinhando. Pronto, vamos ver aqui como é que está ficando aqui, olha aí, está começando a abrir o brilho já, olha aí, está aqui mais de 5 minutinhos e está pronto, olha aí, olha aí, quando eu for tirar aqui eu vou mostrar para vocês como é que eu faço aqui, pronto, agora vamos tirar aqui, olha aí, vamos pronto e tirar já, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, agora vamos trabalhar a laranja é que eu tô certo, começa maciamente, depois a gente coloca a cera Obrigado.